Os dados da malária na região amazônica e nos estados do Maranhão e Mato Grosso foram divulgados hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Os números referem-se ao primeiro semestre de 2011. O número de casos de malária na Amazônia Legal caiu 31% nos primeiros seis meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As notificações passaram de mais de 168 mil e 300 casos para 115 mil e 708 registros deste ano. O número de internações neste período também foi reduzido em 20%. Mas a meta do Ministério da Saúde é diminuir ainda mais. Nós vencemos a batalha contra a malária no primeiro semestre, reduzimos em 31% os casos de malária no Brasil no primeiro semestre, nós queremos manter essa redução até o final do ano, até o final de dezembro. E reduzir pela metade até 2015, tendo 2007 como a base do cálculo dos casos. A redução no número de casos foi constatada em todos os estados da Amazônia. O campeão foi o Acre com a redução de 45% no registro da doença. A parceria é o entrosamento dos agentes de saúde com os agentes de edemias. E isso foi uma estratégia muito importante e que está funcionando. Para manter a queda no número de casos, o Ministério da Saúde está lançando uma campanha direcionada a 47 municípios da região amazônica. A mobilização contra a malária conta com três estratégias. A colocação de mosquiteiros impregnados com inseticida nas residências, a detecção precoce da doença e a garantia da sequência do tratamento até a cura. Na primeira fase da campanha serão instalados mais de um milhão de mosquiteiros em comunidades onde há grande incidência da doença. Isto porque o maior número de casos de malária foi registrado em crianças com menos de 10 anos. O que se presume que a contaminação ocorreu dentro de casa. Nós estamos conversando hoje com os 47 municípios prioritários porque a ideia é fazer um grande mutirão, aproveitando mão de obra local desses municípios. A instalação é relativamente simples e rápida para que a gente consiga ter até o final do ano todos os 1 milhão e 100 mil mosquiteiros instalados. Mais informações sobre a campanha você encontra na internet. Vale lembrar que a malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos que proliferam em água acumuladas na natureza. Música Música